Hoje, do jeito que está o quadro brasileiro político e econômico, as sinalizações são muito importantes. Essa seria uma boa, que a presidente Dilma venha a público anunciar o abandono do projeto. Dizer que errou, abandona, isso seria uma excelente sinalização, por incrível que pareça, para os empresários, para os investidores, para a opinião pública, a respeito da seriedade das intenções do governo. O trem-bala foi um projeto levantado pela presidente Dilma, até quando era ministra da Casa Civil do Lula. Hoje custaria 80 bilhões para levar passageiros, não carga, de São Paulo para o Rio e vice-versa, andando a 400, 350 km por hora. Não serve para nada, não tinha nem demanda de passageiros para isso. Ao mesmo tempo, falta investimentos nos metrôs e trens urbanos e em transporte de trens de carga, que são as coisas básicas que deviam ser feitas e não estão sendo feitas.